Olá, tudo bem? Eu sou aqui no campus Santa Inês, no Instituto Federal Baiano, que é o campus que eu trabalho. Sou professor de filosofia, nos cursos integrados do curso de agropecuária, zootecnia e alimentos. Também trabalho no curso técnico de informática, com a disciplina de sociologia do trabalho. E também tenho uma disciplina nos cursos superiores aqui de licenciatura, tanto em licenciatura em geografia como em biologia, com a disciplina Estado e teoria política. E eu quero aqui falar com vocês sobre a minha experiência na sala de aula, os meus projetos, a disciplina, as aulas, que eu tenho me utilizado desse referencial, que para mim é bastante interessante. Os estudantes têm feito bons trabalhos e se apropriado de temas que vêm sendo abordados e nas várias edições da revista Poli. Nós vamos ter agora, no mês de outubro, uma feira de saúde e cidadania, onde nós vamos estar trabalhando com um projeto falando sobre o SUS, a luta em defesa do SUS, os movimentos sociais e o SUS, colocando todo o histórico e a defesa de um projeto essencialmente público, da saúde. E a Poli tem trazido nas suas edições um farto material crítico, importante, muito interessante, capaz de nos servir como um referencial mesmo sobre essas questões aí colocadas. Para além disso, são várias edições que vêm sempre trabalhando em tom bastante, assim, com bastante apreciação crítica, temas extremamente relevantes e que nos servem de maneira bastante positiva para esses trabalhos na sala de aula, na disciplina de filosofia, como na disciplina para o ensino médio, como na disciplina de Estado e Teoria Política. Ele tem trazido, abordado alguns temas que, para a gente, assim, é fantástico e nos servem muito. Os estudantes, como eu tenho dito, eles gostam de trabalhar com essa revista. É sempre uma linguagem muito importante, muito interativa e uma linguagem bastante crítica, conforme aquilo que a gente tem como proposta de trabalho. Então, eu tenho muito a agradecer a Poli por esse material sempre muito bem elaborado e que a Poli continue assim, que a gente vai trazendo sempre esse debate e essas questões aí para os nossos estudantes. Então, é isso. A minha experiência que eu narro aqui para vocês, com a revista Poli, como eu tenho dois exemplares aqui, que é uma revista que tem dado esse suporte muito grande para a gente, para falar em ciência, falar em educação, falar em pesquisa em geral, os temas sempre atuais e bem elaborados aí pela equipe da Poli. Um forte abraço, saudação a todos da equipe da Poli, que continue assim com essa qualidade dessa revista, que, com certeza, do lado de cá, nós vamos estar utilizando, lendo, sempre atento e trabalhando com essa juventude maravilhosa aqui do campus Santa Inês do Instituto Federal Baiano. Um forte abraço a todos.